Aos poucos, a água vai subindo no dique seco, para a entrada do ferry boat Maria Betânia e a saída do Zumbi dos Palmares. Depois de receber manutenção completa no estaleiro da base naval de Aratu, Zumbi agora passará por uma vistoria nos próximos 10 dias. Depois de receber a certificação, a marinha autoriza a embarcação a voltar a navegar. Estamos botando o Maria Betânia, que vamos fazer trabalho de eixo e hélice, em torno de 20, 30 dias o Maria Betânia, e depois nós botamos o Rio Paraguaçu. Para isso, nós vamos operar no verão com oito embarcações. No verão, a quantidade de passageiros aumenta em até 15%. Nos feriados e fins de semana, o fluxo de pedestres e veículos é ainda maior. Com a capacidade para transportar três vezes mais passageiros com uma embarcação comum, o Zumbi dos Palmares recebeu novas placas de aço no casco e pintura para evitar a acumulação de crustáceos. Os quatro motores com hélices independentes permitem que a embarcação navegue sem precisar fazer manobras. Para os passageiros, ficou 100% a melhoria nesse barco, viu? Vão navegar em embarcação com estofados novos, uma embarcação que vai voltar a fazer agora 35 minutos, em média de 35 a 40 minutos, e o conforto da embarcação, que é de grande utilidade para o povo.